Parabéns ao Leonardo Lopes pelo evento, foi muito bom para nós conversando com a nossa equipe de vendas, nós que trabalhamos na Campo Bom, e realmente o evento dá um sentido, um sentido novo para a área de vendas, para o pessoal sentir isso como a importância que tem o vendedor nesse mercado que nós trabalhamos, que é o mercado aqui. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado.